Gente, vou ensinar aqui os primeiros passos pra você decolar o seu drone KK8. Vamos abrir ele. Pra abertura, ó, você tem que abrir totalmente, cuidado pra não quebrar, tá, ó. Até aqui, ó. Chegou até aqui esse final, tá aberto. Outro lado, mesma coisa, ó. Tem o finalzinho aqui, ó. Chegou no final. Abre todas as hélices e sempre colocar o protetor de hélices pra proteger e não acabar quebrando aí o seu drone, né. Porque drone é um objeto profissional e exige prática. Ah, sempre pilotar em um local aberto, tá. Porque muitas vezes é o primeiro drone e você não tá funcionando com esse drone em si. Então é bom sempre pilotar em um local aberto até você realmente aprender. Pra colocar o protetor de hélice é muito simples, ó. Tá vendo aqui, ó. Aqui você vai se basear por esse pontinho aqui e aqui o pontinho tá aqui, ó. Exatamente o mesmo local e colocou. Pra pressionar, não pressiona por aqui porque pode quebrar, tá. Então, obviamente, você vai pressionar por aqui, pra essa basezinha aqui, ó. Aí você vai e encaixa lá até o final, ó. Aí colocou. Se ficar muito solto, pode ser que seja de outro local. Aí você coloca no outro, ó. Simplesmente deve ser que seja de outro. Aí colocou, ficou um pouco mais preso, ó. Pronto. Aí vai colocar em todas. Pra iniciar, você tem que apertar o botão. Lembra que você tem que carregar totalmente a bateria. Aqui, ó. Você vem, aperta um pouquinho, bem de levezinho aqui, ó. E puxa pra trás, ó. Deixa eu apertar aqui. Ó. Puxou, ó. Puxei pra trás. Aí, pra carregar, com o cabo USB. Deixa eu pegar o cabo USB aqui pra mostrar pra vocês. Você vem aqui, ó. Ó a entrada do carregador aqui, ó. Tirou a bateria. Colocou o cabo. Ó a posição do cabo. Você atenta isso aí, pra não quebrar isso também. Ó. Colocou. Eu sempre indico o quê? Plugar em porta USB de computador e notebook. Aí você pluga na porta USB. Não usa carregador turbo, tá bom? Se você for usar fonte, usa uma fonte com uma saída não tão alta. Aí, obviamente, dá um turbo. Carregado. Ah, uma dica. Quando você coloca pra carregar, aqui vai acender uma luz vermelha. Acendeu a luz vermelha, tá carregando. Apagou a luz vermelha, significa o quê? Carregou por completo. Aí você tirou. Carregado por completo. Coloca no seu drone de novo. Ó. Ele faz um clique, ó. Vou demonstrar pra vocês, ó. Faz aqui, ó. Vê se tá certinho o encaixe, ó. Fez um clique. Encaixou. Aí você vem. É pra ligar sempre no local plano. Como eu sempre explico em todos os vídeos. Todos os drones, mesma coisa. Local plano. Não pode ligar assim ou assim. Liga aqui, ó. Obviamente, também não vai apertar assim. Porque pode forçar as hélice. Você vai se dar uma seguradinha aqui pra apertar. Sempre com cuidado, ó. Colocar as pilhas no controle. Ligar. Ó. Já sincronizou. O KK8 é assim. Alguns modelos podem mudar. Porque você tem que ir pra baixo e pra cima. Mas o KK8 já sincronizou. Você ligou primeiro. Primeiro eu ligo o drone. Pra depois o controle, tá? Aí sincronizou o quê? Parou de piscar. Sei que tá sincronizado. Pra começar a pilotar. Um pra cima. Já ligou as hélice. Opa. Ó. Coloquei. Não coloquei todo. Não passei todo. Ele começou, ó. Abatei as hélices, ó. Por isso tem que se atentar nisso. Ó. Tem que ser até aqui embaixo, tá? Tem que se atentar sempre nisso. Antes de você ligar, se atenta nisso. Tá até o final. Aí tá abatendo as hélices. Gente fraquinho, mais rápido. Ó. Pronto. Às vezes pode ser que quando você apertar, ele não liga em uma. Mas é normal, tá? É porque ele não... Na primeira, ele não dá força suficiente pros motores. Tem motor que ele não vai girar. Aí, um. Ele liga os motores. Outro. Ele vai já começar a voar. Aí, os outros. As outras coisas do controle vai ser um vídeo específico. Mas só pra vocês saberem. Então, um liga. O outro começou a voar. E ponto muito importante. Nesse drone, pra você parar. Você descer ele e ele realmente parar. Não é simplesmente aqui. Aqui você só vai abaixar. O importante desse drone, hein. Aqui só vai abaixar. Então, pra você voltar ele pro chão e ele desligar. É esse botãozinho aqui, ó. Ele tá... Você tá voando com ele lá. Quero baixar pra ele... Pra desligar ele e pousar. Aperta esse botão aqui. Que ele vai baixando. Quando chegar no chão, ele vai desligar. E aí,жoutinho aqui. Então... Obrigado.